Oi, tudo bem? Eu sou a Luciana Liviero, muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal. No vídeo de hoje a gente vai tratar dessa lista do executivo, lista de alimentos comprados pelo Poder Executivo, no total de 1 bilhão e 800 milhões de reais que tá dando o que falar. Não é pra menos, né? 15 milhões de reais gastos só com leite condensado. O pessoal pegou aí no leite condensado porque você sabe que o presidente Jair Bolsonaro gosta de comer um pãozinho com leite condensado. Então, por causa disso, choveram memes nas redes sociais. Só que tem outros itens muito curiosos também e a gente separou aqui uma seleção pra você. Cinco itens curiosos pra você tentar imaginar pra onde vai toda essa comida. Dá pra fazer muito pudim, brigadeiro e tantas outras delícias. O primeiro item da nossa seleção é o leite condensado. O item foi parar nos assuntos mais comentados da internet e não é pra menos. Em 2020, o governo gastou mais de 15 milhões e 600 mil reais com o produto. Sem considerar um possível superfaturamento, cada unidade teria custado aproximadamente 6 reais e 50 centavos aos cofres públicos. Isso representa um consumo de nada mais, nada menos do que 2 milhões e 400 mil latas de leite condensado durante o ano todo. Festa junina o ano todo? Será? Outro item que aparece na lista de compras do executivo é a canjica. Foram gastos mais de 3 milhões e 800 mil reais com o produto. Agora se liga nessa conta. Considerando um custo médio de 4 reais pra cada meio quilo, o governo teria consumido cerca de 375 mil quilos de canjica só durante o ano de 2020. Outro item polêmico é a goma de mascar. Acredite, o governo gastou mais de 2 milhões com chiclete. É muito dinheiro, hein? Se tem uma coisa que chama atenção nessa lista é a qualidade nutricional da maioria dos itens. Só que não, viu? Parece que comida saudável não é a preferência da turma do governo. Em 2020 foram desembolsados mais de 16 milhões e meio de reais com batatas fritas. E por fim, a alfafa. Já experimentou ou ouviu falar? Se não conhece, saiba que ela costuma ser bastante usada na alimentação do gado. A piada vem pronta, né? Mas deixa pra lá. O importante mesmo é você saber que com alfafa foram gastos mais de 1 milhão de reais. E aí, hein? Qual item curioso chamou mais a sua atenção? Tem algum outro que você gostaria de compartilhar e informação com a gente? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E olha, importante a gente salientar uma coisa que muita gente não entendeu porque não foi ler a notícia direitinho. Esses gastos todos são do Poder Executivo, pra vários ministérios, pra vários órgãos, inclusive pro Exército, boa parte deles. Gastos com o Palácio do Alvorada, que é onde mora o presidente, sua família, e Palácio do Planalto, que é onde ele trabalha, não estão incluídos nessa lista. Ou seja, tem mais. Ainda assim, chama a atenção o valor altíssimo de alguns itens. Então, é pra gente ficar de olho aí nessa história. E olha, a presidência da república não se pronunciou sobre esses gastos. Já o presidente da república falou barbaridades. Veja aí. Milhões de e-mails de lata de leite condensando. Pô, pra puta que eu pariu, pô. Eu tô deixando o rabo de vocês, de vocês em prensa, essa lada de leite condensando toda. Presidente da república falando assim, hein? Tamo bem, hã? Bom, não vai embora sem deixar o seu like. Não esquece, não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares e de se inscrever aqui no canal. Lembre-se que você também pode se tornar um membro. Tem encontro todo mês, encontro virtual e chat todo dia, trocando ideia, trocando informação. Eu espero você saiba como aqui embaixo tem um seja membro. Você clica lá e vê como você pode participar e colaborar com a gente. Um grande beijo, até o próximo vídeo.